A parábola é a parábola de Deus, então Jesus tomou uma palavra, tornou a falhar A parábola é a parábola, dizendo, o reino do céu é semelhante a um cerco dele, que celebrou as rodas de seu filho E enviou seus servos a chamar os convidados para as rodas, e eles não fizeram o fim Depois enviou outros servos, dizendo, os seus convidados, este tem o meu jantar preparado E depois de ser parte, já morre, e tudo está pronto, vim para as rodas Porém, eles não fazem o caso, foram um para o seu pão e outro para o seu negócio E outro, apoderando-se dos servos, os que trataram e mataram E o rei, que teve notícias disso, entolarizou-se e enviando seus exércitos Destruiu aqueles homicídios e incendiou-se na cidade Enquanto esse processo, as rodas da metade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos E depois da saída dos caminhos, os convidai para as rodas de todos os que encontraram E a festa oficial foi cheia de convidados, e o rei, entrando para ver os convidados, viu além um homem que não estava trajado com o veste oficial E disse, amigo, como entravas aqui, não tendo veste oficial, e ele repreceu E disse então o rei ao Senhor, amarraiam-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas pedras exteriores A deverás tanto no dia de dez, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos Glória a Deus, aleluia, irmãos E aqui nós podemos aprender com isso, né? A festa, né? Aqui a gente está falando de um... Está com uma parada, o dia de Deus, eu vou dizer O Senhor nos convida a rodas, né? Lá no seu reino eterno, a gente está falando de vida eterna, as rodas A grande fé, a gente sentava numa mesa com o Senhor E se ligados com Ele lá naquele santo A maravilhosa, o que está dizendo aqui, ó Que muitos foram chamados, todos escolhidos Quando a gente está por aí evangelizando, falando a palavra de Deus Quanta gente vira a cara da gente Quantas pessoas nos rodeiam Como hoje em dia está proibido de falar Quebra no trem da palavra de Deus Está proibido, eles estão querendo acabar com tudo, né? Tirar essa palavra gloriosa E é sobre esses homicidas que o Senhor está falando aqui, ó No dia do Senhor, na volta de Jesus Esse pessoal vai ter que dar conta Deus é de querer deles Tudo que eles estão fazendo Porque para a honra e a glória do Senhor Tem muitos servos de Deus aí E como eu morrer, levando a palavra Lutos perdendo suas vidas, suas famílias Por amor à obra do Senhor Para que o Evangelho seja alcançado Com mais profundos Lugares mais longíduos, né? Lugares que às vezes é muito difícil acesso Então, as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade E quando querem ouvir, distorcem tudo Aí, aqui no final, o que me chamou a atenção, irmãos? Foi que Jesus falou assim, ó Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos Aqui, irmãos, nós vamos discutir o quê? Me chamou a atenção, o vestu inicial São as vestes santas Nossas vestes Ele, o irmão, aqui falou, ó Lançar ele nas trevas, né? Porque ele perguntou assim Amigo, como é que você acha que? Não tem o vestu inicial E ele cresceu Ele já sabia que estava no marco de estar ali Muita gente que está dentro da casa de Deus De qualquer maneira Muitas pessoas querem falar de Jesus De qualquer maneira Não querem renunciar Não querem viver uma vida de santidade Irmão, não é que a gente vai ser melhor Que ninguém por aí, não Entendeu, né? Quem é que ele é melhor que ninguém Tudo aquilo que fez, que era Amando de procurar Melhorar a prateira Né? Você fosse com muito chateado E falou aqui, ó Disse então, meu sério Amarraim de pés e mãos Defaram o ensaio das pés e exteriores Até ter a pronta e manja De jantos de Deus Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos A igreja não foi tão cheia de gente Mas você sabe lá Se todo mundo lá Se a comunhão do Senhor Fica todo mundo ali mesmo Na mesma condensão Todo mundo ali vive em amor Né? Um perdoando o outro Porque as pessoas acham que É... Nenhum sucesso ser cristão Não é, gente? Não é É um desacite e ecologia É uma luta E o que está sempre até redor Jogando uma paísca aqui Essa paísca ali E a gente sempre com a perora A gente vai à igreja A gente ora para trás E a palavra do Deus Diz que o Senhor Não se abraça Para que a gente tenha Concele Só diz por mim mesmo Que a gente tem que vigiar Por isso que ele disse aqui, ó Porque muitos são chamados Mas poucos escolhidos Que nós temos que ter consciência Diz que Nós temos que melhorar cada dia Não é de aparência, não A gente não tem que servir a Deus De aparência A gente tem que vir para a casa do Senhor Mesmo com muita ou pouca gente Tem que vir para o amor do Senhor Se vem para a escola domingo Vem por causa dele Olha para ele, veja A gente tem que vir para o amor de Jesus Ele é o dono de tudo, irmão Ele é o dono da obra Então a gente tem que vir por causa dele Não é por causa de mim É por causa de ninguém, não A gente tem que vir É por causa que ele está presente aqui Neste lugar Olha a Deus, aleluia Ele traz cura, libertação Ele nos dá renovo É muito pior a gente ficar em casa, irmão É muito pior Então nós temos que ter consciência De ter as vestes limpas Chegar aqui de qualquer maneira Que o Senhor falou com o Moisés Quando ele falou na Sassavê Tirar as sandálias Porque aqui é o lugar O lugar que é santo Falou com o Moisés Tira as sandálias Que aqui o lugar é santo A gente vai se aproximar de Deus O nosso Deus E estávamos seus vestes limpas Nós não podemos entrar na igreja Embejado e praticado Pela vida de um dono e um dono Não é isso que o Senhor Chamou para esse mal O Senhor não chamou a gente Para viver uma vida de um dono Não é o que a gente não O outro aí Mas a gente não pode ganhar Então a gente tem que se inspirar Ou você serve a Deus Por de verdade Ou então, igreja Viver de qualquer maneira Não é uma graça a Ele Pode até que seja na casa do Senhor Sentar aí no pão E ouvir Louvar Mas se a gente está aqui para fora E viver aquilo que a palavra diz Então não adianta Não adianta Eu só penso por mim mesma Eu penso em mim Cada dia eu falo Ai meu Deus Me ajuda Me perdoa Ai meu Senhor Os maus pensamentos Né meu Deus Oh Jesus Tem que ser recorde Que a gente sempre fala besteira Infelizmente Então que Deus Vira te renovar Nesta noite Que o Senhor Vira a nossa fé Para a gente agradar Ele dia por dia Vira Tá Diga-se essa palavra Né Porque a vida é um atletiçado Né E eu venho da fortaleza No dia de hoje Em nome de Jesus Eu agradeço a minha oportunidade Atenção